Olá terráqueos Tudo bem com vocês Estou aqui trazendo mais um vídeo Estou aqui com o Brock Fala ai Brock E ai pessoal Aeee Isso ai, vou tentar fazer um vídeo aqui meio improvisado Estou escrevendo errado já Então nós já começamos com uma visão linda né Com o Nike Ele era a de mim, só que Ele fez um paranauê lá que não é mais né Carro novo no servidor No final vou mostrar os outros E... Isso ai né Brock Vamos tentar fazer um vídeo meio improvisado Não fazemos nada aqui Só para poder continuar gravando o vídeo né Para não parar Duvida de luxo, está de volta de novo Porque ficou um tempinho Sem ficar online de novo Eu fiquei um tempinho sem fazer vídeo Porque estava muito lag Quando eu tentava gravar ficava mais lag ainda Por causa do Fraps Mas... Deixa eu só deixar os gráficos mais bonitos Ver se melhora alguma coisa É, mais ou menos, mais ou menos, tá bom Tenta zoar um pouquinho né Então né... Tadinho do cara Tadinho do cara Então né... Eu não tô fazendo nada Não tenta nada isso ai Tô falando nesse vídeo Não vai ficar muito bom não Ah vai Ah vai se foda Tem nada a fazer Eu também né Ah por enquanto... Ah temos que mostrar as novas arenas né De bazuca Arena nova... Ixi... Tadinho do cara velho Eu tô na frente mesmo vai E é o outro criando carro... É o C? Não Então quem está criando carros? Quem é Bati? Ele também é um novo carro né Mostrar o que? Bota fogo ai Nike faz alguma coisa Nike Eu nem conheço o moleque Agora faria ai É o cara tá atirando... Sem tá atirando... É... Faz sentido... Só que não É... Tá pesadinho hein... Olha só... Tem que ser ônibus... O povo me chamando aqui ainda né... Como sempre... Ajudando o povinho... Nossa... Cadê... Cadê o... Tá ali... Tô garvando agora... É... Tô escrevendo tudo certinho né... Ah... Já tá pedindo ó... Vou de participador... Claro que eu posso né... Posso... Claro que eu deixo né gente... Não... Pode não... Mas por que não fi? Why? Bom... Deixa eu... Mais um participante no vídeo né... É... Vou ir lá na praia buscar ele né... Vou tentar fazer um vídeo meio improvisado né... Tô repitindo isso toda hora... Acho que eu gostei... Vamos ver no que vai dar isso aqui... Ah não Brock... Deixa ele... É... Moleque ali ó... Meu filho se você não vai entrar no carro... Não adianta nada... Vai na boa... Não dá pra poder escrever direito... Ui... Que chavoso... Meia na cara... Tá bem moleque... Esse Leon aí... Tá bem hein... Muito bem... Ele é burro... É mais ou menos... Mais ou menos... Eu tenho que ir no carro sou burro... Não dá pra entrar... Só tem duas portas fi... Na verdade... Ui... 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 Ah... Pelo menos ele cumprimentou os cara né... Ui... 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 Não é possível que eu vou ter que pegar um carro de quatro portas? Ui... Ui... É muito puro véi... Beis ou menos... Beis ou menos... Ah não... Espera... Eu vou pegar um carro de quatro portas... Já mostra os carros novos... Ah... É mesmo... Já vou ter que mostrar os carros novos né... É... Tem a Lamborghini... Uma Lamborghini Gallardo... Deve ser uma LP 700... Ou... 560... Sei lá... Uma janta disputaria... Um MC... Mitsubishi Lancer Evolution... O que que o Nike fala... No chat... Esse Lancer Evolution X Tuning... E essa Range Rover... Nova... São os novos carros do vídeo... E... O Brock... Essa skin do cara fumando né... Mostra ai Buck... Fica ai paradinho... Fica ai paradinho... Que ai eu mostro... Não... Pera ai... Parece que ele ta com um cigarro ali ó... Agora da pra ver ó... Cigarrinho ó... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... Cigarrinha... Cês viram... E a minha imitação fajuta... Do Elvis Fresleys... Elvis Fresleys... É... Isso é meu Elvis Fresleys... Com esse cara de cuequinha... Com a máscara do Jason... E esse linho doidão ai... Travado... Na rua... Que lindo... Audi Sedan... Vou pegar um Audi Sedan aqui... Bonitão... Vamo lá... Fazer alguma coisa... Vamo gente... Entra ai gente... O Brock entrou... Dá uma corzinha no carro... Ai agora ele entrou... Vamos aqui né... Ai ó... Sacanagem isso ai né meu... Tô com a administradora agora... Que silêncio... Brock... Uou... Fala... Faiti... Meu amigo... Parei... Deu loucura aqui... Então né... Silêncio no vídeo... Eu falei pra você que esse vídeo não vai ficar bom cara... Ah vamo lá véi né... Fazer um sexo nasal... Rapidinho... Vamo lá então... Opa... Prevus com um pé... Deixa eu chegar aqui nos esconderijoszinhos aqui... Cadê... 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 Tem né... Fazer um sexo... Um sexo capilar ali também... É... Acabar aqui... Vai aqui... Vai aqui... Vai aqui... Vai aqui... Vai aqui... Aqui... Não... 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 Aqui... 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 Ah véi que sacanagem... Tem gente menor de 10 anos insistindo... Dois... Tá doido cara... Bom eu acho que tem... Oh yeah... 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 Oh yeah... Yeah... Oh brogue... Oh... Ah véi... Isso aqui é muito zoado fi... Oh yeah... Ah cara... Ah pai... Leite agora! Quero leite! Quero leite! De qualquer anime que é aquele ali, meu? Não, peraí, cadê? Isso aqui é aqui, isso aqui que faz isso aqui Ah, dá beijinho, que legal! Ó, tô beijando o vento! Ah, meu, e ó, cadê? Cadê? Ah, meu, vou parar de gravar por aqui, veja, tá muito zonado o vídeo Não, peraí, peraí O vídeo deve tá muito grande É, deixa tacar o mendigo dançando esse tiro Stripe, stripe Nem sei que animação que é aquela Ah, mas tá bom, vamos parar de gravar por aqui, né? Já tá muito suado o vídeo, fi Vamos lá, então Então é isso aí, galerinha, o vídeo ficou por aqui Se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei Vocês gostaram muito Favorite o vídeo Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Se você não gostou do vídeo Não sei porque você está assistindo até agora Mas é isso aí E... fique com Deus, né? Fala tchau aí, bro Peraí, peraí Peraí, mais uma chupadinha aqui só Vai então Oh, yeah Pronto, falou aí pessoal Desculpe pela boiolagem aqui, mas É isso aí Então, né? Eu ainda tô beijando o vento Aí tá certo A imitação foge do Elvis Desculpa aí De novo Não tenho gravado esse vídeo esses dias Mas Vida de Luxo ficou off E também Tava muita lag, né? No IP de antes Então não dava pra gravar o vídeo Falar pros caras falar tchau Nossa, véi Na boa Esse vídeo não vai ficar muito bom não É, vamos ver no que dá Pelo menos temos alguns participantes, né? Dá tchau aí, Nike Nossa, os caras escrevem tchau, véi Tchau Fala tchau Tá certo Tchau 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 What the fuck É, tá certo É isso aí então Ficou por aqui Agora você vê Agora você não... Pera Uou Isso aí, agora você não vê